Já não é de hoje que o humorista Whindersson Nunes vem postando fotos um tanto ousadas, mostrando parte do seu corpo, mas parece que nem todo mundo viu como brincadeira o post do artista. MC Pose, que se incomodou ao ver o ex-marido de Luísa Sonza postar uma foto em que aparece completamente nu e com o bumbum em evidência. Resolveu comentar. Por isso que esse cara foi corno, viadagem dessa, vai pegar quem? Também escreveu MC nas redes sociais, dando a entender que Whindersson foi traído pela cantora Luísa Sonza. E é claro que o comentário feito pelo funkeiro não passou despercebido. E com muito bom humor, Whindersson provocou dizendo em outra postagem Tô voando alto, escreveu o humorista na legenda de uma foto em que aparece na escada de um jatinho. Vale ressaltar que MC Pose tem uma música chamada Tô Voando Alto. A provocação arrancou risadas de seguidores como MC Rebeca e MC Bin Laden.